Hoje vamos conhecer a hamburgueria do Carlinhos Maia, no Shopping Boulevard Tatuapé. Fala colega! Ops! Fala galera! Vamos conhecer a Beburger. Que fica aqui em São Paulo, na capital, no Tatuapé. Quando chegamos, fomos recebidos com água geladinha. E aqui é super pet friendly, viu? Só de olhar o cardápio dá para ver que eles são super diferentões e tem batata frita no hambúrguer. O tio pediu o xedão, 150 gramas de hambúrguer, queijo sede e bacon. Esse é o lançamento da casa, hamburguer personal de qualidade. A escolha da mamãe foi o vulcão, que vem com essas batatas em cima e ainda acompanha bacon e cheddar. Para acompanhar o burger, nós pedimos maionese caseira e farofa de brinco. Sensacional! O xamburguer estava perfeito, carne estava no ponto certo, suculente e o pão estava sensacional! Se preocupe! Pessoal, fique ligado que tem cartela de desconto. Come mais pra sua alegria Serão mais de mil franquias Colega, super aprovamos e recomendamos! Vem comer, bebê bug! Tá com...